O túmulo do padre que chora, é uma água que jorra do túmulo e as pessoas usam essa água para fazer curas, né? E cruzou, né? Cruzou. Tem alguma energia aqui. Se você está procurando, pode ser que estejam procurando ajuda, né? É, e olha só, bateu no vermelho. Bateu no vermelho, o vermelho, travou no vermelho e o dual hold cruzou. Cruzou. Vamos começar. Vamos começar, ele falou, vamos começar. Ok. Quem está aqui é o Francisco? Acendeu. Acendeu outra bolinha agora, hein? Outra. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou...